Boa, bola do Casemiro para o Henrique. O Henrique não dominou, mas ela sobrou para o Lucas, entrou para a área, botou para a frente, olha o gol, olha o golaço! GOOOOOOOL Lucas, do São Paulo! A jogada começa com o jogador que vem crescendo de produção, atuando numa posição mais à frente, o Casemiro. Ela passou pelo Henrique, e aí talvez tenha sido a sorte do São Paulo, porque ela ficou numa ótima condição para o Lucas, que tirou o Erivelton, que tirou o Fernando Henrique e manda para o fundo do gol. Tava sumido, tava quietinho no jogo, mas a hora que a bola caiu no pé, para decidir, Lucas decide. Camisa 7 faz o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro, Lucas...